O corpo foi encontrado na mala deste táxi na reserva do Batatã. A vítima foi identificada apenas como Herbert, que seria do bando do Pé de Bicho, integrante da facção criminosa 1º Comando do Maranhão, o PCM. O crime teria sido praticado por integrantes da facção rival, o bonde dos 40. Policiais do Serviço de Inteligência estariam em serviço nas proximidades da reserva quando avistaram os criminosos tentando desovar o corpo. Houve troca de tiros e os acusados conseguiram fugir. Minutos depois, o defensor do táxi, que não teve o nome informado, apareceu no pindorama todo sujo de lama. De acordo com a polícia, ele teria informado que os criminosos pegaram o táxi nas imediações da Avenida dos Africanos, se passando por clientes. Depois, anunciaram o assalto. Ainda na versão do defensor, os criminosos teriam o obrigado a entrar na lama. Mas esta versão foi desmentida quando policiais do Serviço de Inteligência reconheceram o defensor como sendo o homem que dirigiu o táxi no momento em que o corpo seria desovado. De acordo com a polícia, ele também seria integrante do bonde dos 40 e teria se sujado de lama ao fugir da polícia durante o tiroteio. Ele foi preso e autuado e depois encaminhado para Pedrinhas.